Sensores remotos Temos praticado censureamento remoto por muitos anos. Ele amplia a capacidade dos nossos 5 sentidos, permitindo-nos medir e obter informações que não poderíamos perceber de forma natural. O espectro eletromagnético abrange todos os possíveis comprimentos da onda da energia eletromagnética. Cada tipo de material possui a sua assinatura particular de comprimento de onda, chamada ressonâncias, a forma especial que os objetos refletem, transmitem e absorvem essas energias. Os sensores remotos permitem-nos medir essa energia eletromagnética por vezes invisível, que está presente de forma diferenciada em cada comprimento de onda. Fazer censureamento remoto é obter informação através de medições à distância. Empregamos vários tipos de sensores que são capazes de medir diferentes comprimentos de onda do espectro eletromagnético. Por exemplo, há sensores projetados para receber comprimento de onda na cor verde, enquanto outros medem energia em favor meia. Há dois grandes tipos de sensores remotos. Os passivos, que captam a energia eletromagnética que o alvo emite naturalmente, e os ativos, que iluminam os alvos e medem a energia refletida. O nosso corpo está equipado com quatro sensores remotos passivos. Os olhos veem a luz do sol refletida. Os ouvidos captam sons, que são ondas acústicas que viajam pelo ar. O nariz capta odores, que são produzidos por reações químicas. O tato permite-nos perceber o pouso de uma borboleta e o calor do sol. Temos também o sensor remoto ativo, a voz. É possível saber a que distância nos encontramos de um objeto ao escutar o eco da nossa voz. A diferença entre sensores ativos e passivos fica clara ao pensar numa câmara fotográfica com flash. A câmara é ativada quando o fotógrafo ativa o flash para capturar uma cena na escuridão. Pois assim, a cena é iluminada e é possível registrar a luz refletida incidente na câmara. A câmara é passiva quando não se usa o flash, pois nesse caso, ela não está a fornecer a iluminação necessária para formar uma imagem. Neste caso, a energia eletromagnética prevém de uma fonte externa, como o sol ou as luzes do ambiente. E você traz como o sol ou as luzes do ambiente. Obrigado.